O que é que a gente bota aí na minha ouro? Qualquer um eu aceito. Eu só posso ir tarde, eu peguei de noite e tinha uma desliga no avião. Cara, o cara subiu! Ah, tem sete no enxame! O cara subiu! Não, 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 não... É só o cara do que eu aceito! O cara do que eu aceito? O cara do que eu aceito? Isso aí, eu sei, eu sei. Ficou muito bem. Esse aqui é o mesmo? Tá certo, é certo? Dê capa, dá um tiro, tem dois capas e um vem outro, dê capa de novo e morre! Eita! Não deixa virar galera, nós estamos começando a ganhar e deixa virar. É o meu amigo aqui, da cidade. É, é de Fortalento também? Não, só eu já não. Eu vou morrer em Fortalento. O Bielzinho fora. É uma... Tem outra ai, Bielzinho? Tem outra ai, Bielzinho. Dê capa. Ah, segurando. Calma, calma. Calma, calma. Eu levou os quatro. Sei mano, qual é o seu nome? É... Sei lá. Não, moleque. Meu Deus. Eu vou tirar o DK e botar o VA. Ei, mais outra coisa. Um negócio de... Botar o... Até que... Tipo assim, seria legal todo mundo da Line ter um nome que parecia. Eu roubei o mais difícil, por eu também. É, eu acabei de ver. Eu vou caleitar um tiro. Tem uma futebol. Tem uma futebol. Eu vou, meu Deus. Eu vou, meu Deus. Outro Think. Eu vou botar uma futebol ao Time Ineel. Na dívida, na dívida, o arcaide é depois do nome ou antes do nome? Não sei, mas eu queria soltar a porta de barata. Eu acho que é louco. Eu vou fazer isso aí, botar depois só o nome. Eu vou fazer isso aí. Pode ir, mãe. Mata. Saiu e morreu. Tá aqui. Tá aqui em cima. 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 Tá aqui. Tá aqui em cima. Obrigado.